Come você, come viado Para fora! Vai fora! Vai encarar aí! Vai encarar aí! Agora vai encarar por isso! Vai encarar por isso! Não bate não! Vai aí o senhor! Chama! Ela, ela, ela me agregou Para com isso, não merda! A custa não é lá, não pode fazer nada Sempre vai agredir o ele Desça a minha sozinha! Porra, na rua, a custa não é lá A first of all A first of all A first of all A first of all